A procura por eletrodomésticos com destaque para os aparelhos de TV já começou. O brasileiro está se preparando para acompanhar melhor a Copa do Mundo deste ano e o comércio deverá fechar bons negócios. A procura por aparelhos de TV tem movimentado o comércio brasileiro. Pesquisa da Confederação Nacional do Comércio, CNC, estima que a Copa do Mundo deverá girar R$ 1,5 bilhão no país. 34% deste faturamento está ligado à compra de televisores e outros eletrodomésticos. Com relação à Copa passada, o aumento é de cerca de 6%. A cifra é pequena, mas está dentro do esperado diante do atual cenário de endividamento. Primeiro você tem duas Copas do Mundo separadas por uma pandemia, a economia perdeu força, o varejo sofreu e vem se reerguendo nos últimos meses. Você tem também o fato da Copa do Mundo, pelo menos no varejo, ter como carro-chefe a venda de televisores ou eletroeletrônicos. São produtos de ciclo longo. Quem comprou uma televisão, um eletroeletrônico no meio da pandemia, dificilmente vai trocar esse aparelho por conta da Copa do Mundo. Ou seja, esse crescimento de menos de 8% é um crescimento relativamente pequeno, se a gente considerar que o último evento que serve de comparação ocorreu em 2018. A CNC também avaliou a evolução de preços dos aparelhos e percebeu redução de quase 5% no valor de TVs de até 39 polegadas. Já as de mais de 50 polegadas registram um aumento de quase 5%. E as consultas de preços de aparelhos de TVs já começaram especialmente pela internet. As buscas online aumentaram 6,7%. Mas a compra, efetivamente, deve ficar para o mês que vem. A busca por eletroeletrônicos, especialmente televisores, ela costuma esquentar há três meses do Mundial. Aliás, isso já está acontecendo esse ano, em relação a agosto, por exemplo, a procura por Smart TVs nas lojas online, no e-commerce, cresceu 6% em relação ao mês de agosto. Isso é um patamar parecido, uma taxa de crescimento inicial parecida com a dos mundiais de 2014 e 2018. A maior movimentação no comércio demanda também mais contratações. Com a Copa do Mundo e a Black Friday no mês que vem, as vagas temporárias, que sempre são ofertadas nessa época do ano, podem aumentar em até 50%. As vagas temporárias, elas são trabalhadas durante todo o ano para super necessidades de alguns segmentos. Nessa época do ano, o que mais nos chama a atenção é o aumento de vagas para atendimento da Black Friday, com relação a vendas online e também do varejo. Este ano, nós ainda temos, além da Black Friday, a Copa do Mundo e alguns outros eventos que acabam movimentando mais promoções no comércio.